Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje para o aniversário do Ruby? Hoje, em homenagem a ele, a gente veio contar um pouco da trajetória dele nesse mundo do K-pop. Vocês sempre pediram para a gente trazer um perfil só dos meninos do BTS. A gente já contou um pouco da história do Young e do Suga em um vídeo na época que ele lançou o comeback dele lá com o The Tita. E a gente veio trazer agora, em homenagem ao aniversário do J-Hope, que é hoje, um pouco da história dele, mas um lado também que a gente vai explorar nesse vídeo, que eu acho que é pouco fomentado através das pessoas do fandom, até das pessoas que gostam de K-pop, mas talvez não sejam tão próximas do BTS, mas obviamente conhecem e tem carinho por ele, que é tipo o quão importante e especial ele é, né? Não só em cima daquilo que a gente vê, como um grande dançarino e tudo mais. Como ele é muito importante para o grupo, não só como o main dancer que ele é nos palcos, mas como ele é muito importante nos bastidores do grupo. Exatamente. Então a gente vai contar um pouco da história dele para vocês. E para quem não sabe quem é o J-Hope, a.k.a. John Hoseok, né? John Hoseok, mais conhecido pelo seu nome artístico J-Hope, nasceu em Gwangju, dia 18 de fevereiro de 94. Ele é um rapper, dançarino, compositor e produtor musical sul-coreano. Ele é popularmente conhecido por ser integrante do grupo masculino BTS. E ele tem uma irmã mais velha também, que é do fandom. Adora ver as fotos dos dois juntos, porque eles já falaram que eles são muito próximos. E eles são idênticos. Eles são muito parecidos. É muito bonitinho ver os dois juntos. E uma coisa também que é importante falar, antes da gente começar a contar a história dele, é que a gente também tem um perfil contando tudo o que aconteceu com o BTS, a carreira do BTS. Verdade. Então a gente não vai falar sobre a carreira do BTS. É. A gente vai falar só sobre o J-Hope nesse vídeo. Mas antes de dar uma focada aqui, se inscreve nesse vídeo, se essa temática te agradou. Já deixa seu like e já comenta para engajar, por favor. Sim, é muito importante dar like, se inscreve, comenta, que ajuda muito a gente. E rumo a 200k. Então bora pro vídeo. Desde muito novinho, desde criança, o J-Hope já tinha essa personalidade que a gente já vê nele hoje. É uma pessoa muito sociável, uma pessoa com uma energia muito pra cima. E quando ele estava no ensino fundamental dele, ele praticava tênis. Ele gostava muito de jogar tênis. Segundo ele mesmo, ele falava que ele não era muito bom. Mas que era uma coisa que ele gostava muito de fazer e que inclusive passou pela cabeça dele ser um jogador de tênis profissional. Imagina gente, hoje ele sendo um jogador de tênis. Eu tenho certeza que ele teria êxito, porque tudo que ele faz ele é muito bom em tudo que ele se propõe a fazer. Mas entre idas e vindas de escola e cursinho e treinos no tênis, ele acabou se apaixonando pela dança. E ele foi percebendo ao longo do tempo que não era só um hobby. Ele era muito bom. E quando ele percebeu que talvez ele quisesse viver disso ou explorar essa veia artística dele, ele acabou contando pros pais. A mãe já apoiou logo de cara. Só que o pai, ele era professor e tudo mais. E ele ficou um pouco receoso. Não que ele, tipo assim, desencorajou de roupa de tudo. Mas ele falou, você tem certeza. Só que ao longo do tempo, quando ele viu que não era uma fase que o menino realmente tinha talento. Porque não tem como é inegável, ele é um grande bailarino. Eles começaram, tipo, a aceitar. E não só aceitar, incentivá-lo. A buscar, tipo, meios que ele pudesse trabalhar com isso. Sim. E como a Nath disse, a mãe dele apoiou desde o começo. Inclusive, a mãe foi trabalhar fora pra poder ter dinheiro pra pagar as aulas de dança dele, gente. Inclusive, ela foi homenageada pelo Hope na música Mama. Que foi a música só do J-Hope no álbum Wings. Que ele realmente conta o tanto que ele ama e agradece a mãe dele por tudo que ela fez. A Mama Jung é perfeita, né? É perfeita. Ela faz tudo. Tudo, perfeita. E por que ele é tão bom, gente? Ele frequentou uma academia de dança chamada Joy Dance Academy. Que simplesmente treinou pessoas como o Zello, do B.I.P., a Means e do 21. E entre várias outras pessoas que são extremamente conhecidas pela dança. Pelos movimentos, musicalidade. Então, o Hope treinou lá por uns tempos. E ele fez até parte de um grupo de dança de rua underground chamado Neuron. Onde ele dançava lá com os amigos dele, né? Obviamente, o grupo eventualmente não foi pra frente, né? Porque tudo na vida chega um fim. Ele também teve que procurar o viés dele artístico aí nas empresas de K-Pop. Só que foi muito legal na época, né? Foi muito bom. Eles ganharam vários prêmios de dança na época. O J-Hope era conhecido na época como Smile Roya. Porque ele tinha... Era perceptível o quanto ele ficava feliz enquanto ele tava dançando. Então, esse era tipo o stage name dele da época. Sempre foi alguma coisa super... Né? Esperançosa pra cima, feliz. Eu acho que o Hope sempre foi o que ele é, sabe? Tipo assim, ele é uma pessoa... O que você vê é o que você vê mesmo, sabe? Muito transparente. E em 2009, ele tentou fazer a sua primeira audição, que foi na JYP. Só que, infelizmente, ele não passou. Ele tentou, no outro ano, fazer de novo as audições. Dessa vez, ele ficou numa posição que ele passou pra próxima etapa. Só que aí, na outra posição, ele ganhou um prêmio de popularidade. Mas acabou não entrando na empresa. Porque esse prêmio de popularidade, ele te dava dinheiro e uma bolsa de estudos pra escola de música e belas artes de Seul. Só que não te ofereceu um contrato. E como ele não tinha terminado ainda a escola, ele resolveu não aceitar. Sim, ele queria, na verdade, era um contrato com uma empresa de K-pop. E ele acabou encontrando uma casa pra ele numa empresa que era bem menor do que a JYP na época, chamada Big Hit. Mas a Big Hit tava oferecendo pra ele coisas que outras empresas não tinham oferecido até então, que era um contrato. E ele foi a terceira adição pro projeto de trainees, que eventualmente originou o BTS, né? Ele foi o terceiro a entrar, juntamente com os meninos lá, o Suga e o R&M. Ou seja, a Rap Line, infelizmente, as primeiras adições ao BTS. E quando ele entrou na Big Hit, ele entrou como vocalista. Até então, ele nunca tinha trabalhado ativamente com o Rap underground rua. Ele só era um grande dançarino. Só que com a proximidade dos meninos e também com a dança, já que ele gosta muito de performar esse estilo mais forte do R&B e Hip Hop, ele foi se encantando por esse estilo de fazer música. E ele foi treinando até se tornar um rapper que a gente conhece como o J-Hope, né? Exatamente. E quem conhece muito a história do BTS sabe que a line-up mudou diversas vezes, né? O Nanjoon é o único que tá desde o início. E desde que os meninos entraram, o conceito do grupo mudou. O conceito inicial era o grupo ser um grupo de Hip Hop. Sim. Só que essa ideia mudou e eles quiseram fazer o BTS um grupo de idols mesmo. E muitos outros raps que estavam no grupo saíram. e os três permaneceram. É porque não acreditavam na proposta. Então, assim, não era isso que a gente queria a princípio e tal. Só os três raízes lá que ficaram e tal. E aí, eventualmente, foram entrando os outros meninos, né? Exatamente. E depois que entraram os outros meninos e realmente o debut iria acontecer, foi a fase mais complicada para o J-Hope. Porque era o momento em que eles tinham que ensaiar a mesma música por meses e meses e meses, todos os dias, o tempo inteiro. E se tivesse um mísero errinho, eles tinham que gravar tudo de novo. E ele é o dançarino principal, né, gente? Então, assim, as partes mais difíceis, as partes mais complicadas ficavam com ele. Nesse momento, o J-Hope, com tanta pressão em cima dele, ele saiu do grupo nessa época, antes do debut. E foi, inclusive, pelo apoio dos meninos e principalmente do RM, que conseguiu fazer com que ele voltasse, convencer também o produtor do BTS a deixar ele voltar. E ele voltou, realmente, pela confiança que ele tem nos outros meninos. Então, a gente vê que, desde o início do BTS, a relação deles, tipo, é a base de tudo. Sim. Sempre foi o que levou e impulsionou o grupo, porque eles tinham tudo contra eles desde o princípio, né? E sempre foi assim. Então, a gente vê que, se não tivesse tido essa base, desde o início, de amizade mesmo, carinho, confiança, provavelmente a gente não teria o que a gente tem hoje, que é os meninos juntos, né? Como a Isadora disse, ele é o dançarino principal do BTS, então, ele era o trainee mais forte no quesito dança, daquela leva de trainees da Big Hit, antes mesmo do BTS debutar. Então, ele era muito usado pra diversas coisas. Ele fez um featuring com o Joe Kwan, que costumava ser o maior cantor solo da Big Hit naquela época, e com as meninas do Glam, que foi o primeiro grande girl group da Big Hit, que, infelizmente, deu o desband. A gente tem até um vídeo explicando o desband do Glam aqui no canal, que a gente pode deixar aqui em casa. E também foi o único grupo que a Big Hit produziu de meninas, mas ele trabalhou ativamente com as meninas aí, tipo, em stages na época, como o backing dancer das meninas dançarem de apoio. Isso antes mesmo do BTS ser conhecido. Então, ele era muito utilizado dentro da Big Hit, por ser essa máquina de dança que a gente sabe que o J-Hope é, né? E, finalmente, o esperado debut, o sonhado debut veio em 13 de junho de 2013, veio com No More Dream. Sim. E nessa época, a gente sabe que ele sofreu muito, bastante coisa. Desde o debut do BTS, ele vem ouvindo muitas críticas e muitas vezes de muitos fãs do grupo. Inclusive, na época, ele usava uma máscara de espinhos, né? Todo mundo já deve reconhecer essa máscara. Mas ele já falou um tempo depois que ele não gostava de usar essa máscara, que era sufocante, que ele não gosta muito de lembrar dessa época. E, na verdade, era usada pra tentar esconder o rosto dele. E não era o estilo que todo mundo achava que era pra combinar com o grupo. Isso é muito triste. É triste porque a gente sabe como é que o padrão de beleza coreana, ele é muito, muito, muito difícil de se encaixar nele. E se você tá minimamente fora, por ser uma sociedade tão homogênea na aparência, você automaticamente é tido como uma pessoa feia, fora do padrão, menos digna. E quando você é algo, é muito exigido de você ser perfeito em tudo. Então, ele ouvia todas as vezes direto o quão feio, entre aspas, as pessoas achavam que ele era o que não entra na nossa cabeça. Mas... Não entendo. É a sociedade que ele tava inserido, então ele sempre teve problema de autoestima, ele sempre teve essas coisas tendo que crescer. Ele é uma pessoa incrivelmente positiva pra tudo que ele já teve que acumular. Inclusive, ele já viveu episódios horríveis, como tipo, num determinado fansign do BTS, ele ser literalmente o único membro a não ganhar nada de nenhum fã. Ele sempre ouviu várias críticas à aparência. Inclusive, existem teorias fortíssimas, né? E coisas de indício mesmo que ele já deixou e que a gente capta no ar, que o Mung, que é o personagem dele na linha do BT21 que os meninos fizeram, né? Junto com a Line, que é um cavalo, que é tipo, meio que uma representatividade de tipo, como ele acha bonito esse tipo de animal que muitas vezes é tido pra... Como algo esquisito, algo pra tipo assim, menosprezar tanto o animal como pessoas com uma aparência que às vezes não agrada às outras. E ele fez isso pra tipo, ressignificar essa experiência pra ele, entendeu? Além disso, a gente consegue perceber que o bonequinho do Mung, ele usa uma máscara, né? Então, tipo assim, a teoria é de que... Mostrar que as pessoas são muito mais do que o que tá ali pra elas. É, muito mais do que a superfície fala. Porque o Hope, ele é isso. Ele é muito mais do que só a superfície. Você se joga nos vídeos dele, a primeira coisa que bate é que você vê que se trata de um cara muito alegre, de um cara muito pra cima, de uma energia muito boa. E um menino muito talentoso, que dança muito bem e tudo mais. Mas só que como a gente tá falando aqui ao longo do vídeo, ele é muito mais profundo do que isso, como geralmente pessoas são, né? Então, eu acho que a representatividade do Mung é isso, né? É isso. E a gente pôde entrar em contato um pouquinho mais com esse lado dele quando ele lançou a Hope World, que foi a sua primeira mixtape que... Ele trabalhou durante dois anos. Ele demorou muito tempo pra conseguir lançar, porque realmente o grupo... Ele sempre falou que o grupo vinha em primeiro lugar. E eles tiveram ali ao longo de 2016, 2017, muita promoção com o grupo. Então, ele teve muito pouco tempo pra poder, tipo, organizar tudo. Ele escrevia muito dentro de avião, ele fazia muita coisa em hotel. Então, ele demorou muito pra conseguir lançar pra gente. Mas aí, em 2018, ele trouxe pra gente a sua mixtape, que é repleta de ele. Verdade. É ele, né? É ele em forma de mini álbum, na verdade. Exatamente. Ele veio aí com o single Daydream, que bateu vários recordes. Inclusive, chegou a dois milhões de likes. O mais rápido na história do BTS, de algum vídeo do BTS, assim, na história da plataforma do YouTube na época. Bateu diversos recordes. Chateou na Billboard. Foi, tipo, super bem recebido pela crítica. Vendeu muito. É a mixtape mais bem sucedida do BTS, né? Internacionalmente, dentro da Coreia. Então, é uma coisa, tipo, muito legal de ver, tipo, onde ele chegou. Ele, literalmente, costumava ser um membro que, sabe? Sofreu aquele tipo de represália pela aparência, não sei o que, não sei o que. Até o trabalho que é ele, muito, tipo assim, amado e aclamado pelo fandom, pela crítica, pelas pessoas. E ele trouxe também um lado que a gente não viu. Um lado que era colorido, tá? Mas a gente esperava que talvez pudesse ser aquele de roupa, tipo, pesada. Aquele de roupa, assim, vamos mostrar que eu sou foda, porque eu sou rapper também e tal. E não, ele veio com uma coisa dançante, uma coisa musical. Ele tava cantando na maioria das tracks, em vez de fazendo aquele rap mais flow que ele costuma fazer dentro do BTS, né? Aí, mostrando um lado do J-Hope menos explorado no grupo e totalmente, tipo assim, que faz super sentido dentro da mixtape. Então, assim, mostrando o artista que ele é, né? E, além disso, as letras mostravam muito de quem ele era também. Porque a gente pode ver, por exemplo, o Daydream, que é a title, né, da mixtape. Ela é um single alegre, não sei o que. Sim. Mas a letra é muito pessoal. Muito profundo, né? E aí, todo mundo pensa, tipo, como que conseguiu uma música tão alegre e uma letra tão pessoal? E ele disse o seguinte sobre isso. As pessoas me conhecem e eu sei que sou uma pessoa pública. Eu queria mostrar que, por trás dessa figura pública, há um cara comum chamado Jean Rousseau. Quis usar isso como um canal para falar os desejos e anseios que todas as pessoas do mundo têm. Mas eu tenho que segurar e encobrir devido a ter escolhido essa linha de trabalho. Daydreaming é, claro, sonhar enquanto estou acordado sobre coisas fora do nosso alcance. Mas mesmo se esses sonhos nunca forem se tornar realidade, alinhar esses sonhos na minha cabeça ainda me conforta. Achei que expressar esse tópico do jeito errado poderia torná-lo muito pesado. Então eu quis colocar alguma coisa agitada e divertida. E não bastasse todo esse reconhecimento e todo esse sucesso, ele ainda resolveu quebrar mais recordes porque ele achava que não estava bom o bastante. Tudo não. Com o Tiki Nurosuk quando ele voltou aí, né? Com o seu segundo projeto solo, em parceria com a Becky D, que também quebrou muito recorde. É uma moça que charteou na Billboard, é uma moça que fez sucesso internacionalmente, fez sucesso dentro da Coreia. Mostrando de novo, tipo, como ele é um artista especial, né? Como ele sempre traz a alegria, a jovialidade e o senso de humor dele para tudo que ele se propõe a fazer. Fazendo coisas que a gente nunca imaginaria que funcionaria funcionar. Sim, é um negócio que, tipo, literalmente ele fez uma música que é cantada majoritariamente em coreano e espanhol chartear na Billboard. Esse é o poder. É isso. E ao longo da carreira dele, a gente conseguiu ver muito dele dentro do BTS e muito dele como ele é artisticamente solo. Mas tem algum lado dele que também é muito pouco... Explorado, né? Porque é muito pouco explorado pelas pessoas. Porque além dele ser um cara alegre e divertido, ele é um cara muito emocional. Tipo, ele sente muito. Tanto é que ele é dos membros que mais chora em shows, ele sente muito, né? A energia de show. Ele é muito emotivo, né? Sim, ele chora em premiações também, às vezes. Tem um vídeo que é muito famoso entre ARMYs. Que é um vídeo de um aniversário dele em que os meninos prepararam uma surpresa para ele. Com familiares dele mandando um vídeo, né? De feliz aniversário. E ele chorando. Você vê o tanto que ele sente, sabe? Então você vê, tipo... Ah, você acha que essas duas coisas não combinam com uma pessoa só? Combinam sim. Sim, sim. Ele é um cara que trabalha muito com palavras de afirmação também. Como ele é um menino que ajuda muito o coreógrafo do BTS. Ele já fez várias coisas, né? De projetos pros meninos. De ajudar na dança e tudo mais. Ele é um cara que sabe que, tipo... Dentro do BTS tinha gente com limitações na dança. Então ele sempre, tipo, fez questão de... Reenforçar todo mundo. Velho, você melhorou muito. Você tá mandando muito bem aqui. Inclusive, os meninos citam ele como, tipo... Um líder honorário dentro do BTS. Inclusive, o ARMY já falou que, caso ele não fosse líder, ele passaria esse bastão pro J-Hope. Porque não haveria outro líder possível pro BTS, eu não ser ele. Caso o J-Hope não fosse. Eu, tipo... Eu, tipo... 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 Quando os meninos pensavam lá no pré-debute que ele não faria mais parte do grupo, todo mundo se destabilizou muito. Porque ele é uma grande cola. Ele é o mood maker do BTS. Ele é a pessoa que traz alegria pro BTS. Ele é aquela pessoa que é mais leve do BTS. Ele é aquela pessoa que mais ajuda os meninos. E é uma força tão silenciosa. Porque eu acho que, obviamente, o talento dele e o senso de humor dele vem tão à frente que a gente esquece o tanto que ele é essencial. Sim, o tanto que ele é uma força interna. Quando a gente fala que ele é uma força interna no BTS, é isso. Ele é muito... Ele ajuda muito os meninos em questão, tipo, pessoais mesmo. Sim. O Jin fala várias vezes que ele não mede esforços pra fazer os meninos se sentirem bem quando eles não estão bem. Sim. Sabe? É uma questão tão incrível. É tão maravilhoso você ver que tem uma pessoa daquele jeito dentro do grupo. Sim. O Yoongi fala que ele consegue tirar... Porque, geralmente, o Yoongi é uma pessoa mais calma, mais serena. Sim, ele é mais na dele. Mais na dele. O próprio Yoongi já disse que o Jin Hope consegue tirar um lado mais extrovertido. Um lado mais brincalhão de dentro dele. Ele é uma pessoa que realmente faz muito bem pros meninos. Então, ele é muito dessa cola. Ele ensina. Ele cuida. Sim. Ele protege. Ele, sabe, ele... Reenforça. Ele elogia. Ele é uma pessoa essencial. Tipo, todo grupo de amigos, qualquer projeto, andaria mais rápido se a gente tivesse uma pessoa tipo ele, com a personalidade dele, sabe? Em todas as coisas, uma pessoa como ele casa, sabe? Sim. Ele é muito especial. E a gente sabe que nós, brasileiros, já amamos muito ele. E a gente queria que, tipo, todo mundo amasse ele, sabe? Como ele deveria ser amado. Sim. Porque ele é realmente muito especial. Sim. Todo mundo vê essa força e esse ser humano incrível que ele é. Ele realmente é ímpar. A gente ama ele demais. Parabéns pra ele, que ele é maravilhoso. Sim. Que a gente quer mais mixtape, mais solo stage, mais comeback dos meninos aí. E uma carreira muito longeva e muita ferididade pra vida dele. Porque ele merece demais, gente. Então é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o J-Hope. Manda muito amor pra ele aqui também, na seção de comentários. Dá o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E compartilha pra todos os ARMYs que vocês conhecem. Pra gente poder enaltecer o nosso solzinho. Porque hoje é dia dele. Ele é tudo. E comenta aqui embaixo também qual é a sua música preferida dele, das mixtapes. É isso. Um beijo. Anjão!